Vem juntinho família Quero que ele sinta se abraçar com vocês Pra gente começar essa festa Vamos fazer uma contagem regressiva Pessoal, vamos lá 5 1, 2, 3, 2, 1 Parabéns, Ingenialdo Você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ele Seguindo o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim Vem, tá ajudando esse presente Com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas pra esposa, carinho Vem, tá ajudando essa participação De todas as palmas pra galera Queria que vocês ficassem mais juntinho Do Reginaldo Que se ele desmaieva e não cai no chão Meu amigo Reginaldo Surpreso? Bastante, né? Imaginava? Não, né? Coração tá a mil, né? Então eu vou falar uma coisinha pra você, meu amigo Pra você ficar mais tranquilo Mais calmo E mais relaxado Primeiro Esse tipo de homenagem Só realmente um homem que sabe Como tratar uma mulher Tem o privilégio de receber Não é qualquer homem É o homem Já começa por aí Segundo Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor E o cara fala assim Deus me livre Recebeu um negócio desse E eu sempre falo pra esse homem Fique tranquilo Você nunca vai receber Porque nenhuma mulher vai gastar o seu tempo E o seu dinheiro com um homem que não merece Porque pra receber O homem tem que merecer Tem que olhar o amor com amor Não com ironia ou deboche É a diferença Entre ser feliz E estar feliz É muito engraçado Porque eu sempre falo Que mulher hoje não depende de homem Nem pra sentir prazer E se esse homem hoje não se reciclar A tendência é ele ficar sozinho Tem muita mulher que fala Tem muita mulher que fala que homem é tudo igual Você É um daqueles que faz a diferença na vida de uma mulher Tem muita mulher que é casada Chega pro marido e fala assim Amor, você me ama? E o Zé Ruela responde Você sabe Eu não preciso falar Ou tem mulher que casa Faz aniversário O marido vai lá e compra um micro-ondas Uma panela elétrica Um fogão Uma geladeira E tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim Gostou, amor? É pra você Isso não é presente pra mulher Isso é presente pra casa Você quer dar um presente pra mulher Nem que você leve ela pra tomar uma tubarina no boteco Mas é um presente pra ela O que eu quero dizer pra você, meu amigo Às vezes um casamento acaba Porque uma toalha molhada ficou em cima da cama Você tem o privilégio De compartilhar sua vida E a sua história Com uma mulher que vale a pena Que não tem vergonha De dizer eu te amo pra você E pra quem posso ouvir E meu amigo Um carro decorado Soltando fogos E entregando presente Vamos combinar Qualquer Zé Ruela Vem aqui e faz isso Em cinco minutos A minha missão aqui não é essa A minha missão aqui é de alguma forma Pegar todo esse carinho Respeito e amor Que a sua mulher tem por você Que a sua família tem por você Que os seus amigos tem por você E transformar isso em algo visual Parabéns por ser tão amado Merecedor dessa homenagem E por conhecer com tanto louvor O significado da palavra Família, amor e amizade Pode bater palmas Que o nosso amenageado Merece Merece Hoje alguém não vai dormir Que calça jeans Receba essa mensagem Com muito amor Com muito carinho Porque tudo isso Meu amigo É pra você Em nome de seu amor Em nome de sua família E de todos os seus amigos Eu mereço Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Porque o nosso homenageado merece Seu amor quando me chamou Para te dar esse presente Ela se entregou de corpo e alma Tudo que você Está vendo e ouvindo Tem Tem o toque pessoal do seu amor E eu tenho um recadinho Para você Eu sei que às vezes Temos as nossas diferenças Mas qual é o casal Que não tem? A vida não é um comercial De margarina Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor E feliz sou eu Por ter o privilégio De ter você Fazendo parte da minha vida E da minha história Por ter me aceitado Com as minhas qualidades Com os meus defeitos Com as minhas manias Com meus ciúmes Por me amar da mesma forma Que eu te amo Mas principalmente Por cuidar de mim Da mesma forma Que eu cuido de você Não fique bravo comigo Eu acho que você Deve estar morrendo De vergonha Mas eu também Estou um pouquinho Mas quer saber? O meu amor Por você É infinitamente Superior A minha timidez E é por isso Que eu resolvi Fazer essa loucura De amor para você Para gritar Para o mundo O quanto você É importante E especial Na minha vida Obrigado Por fazer parte Da minha vida E da minha história O aniversário O aniversário é seu O presente é meu Ele não é só meu O presente é nosso Da nossa família Dos nossos amigos Por ser você Fazendo parte Da nossa história Querido aniversário Meu amor Pode bater palmas Aí pessoal Lindo Você sabe Meu amigo Eu quando faço Loucura de amor É muito engraçado Porque É mais ou menos assim Quando o carro Vem chegando As pessoas olham E todo mundo Começa a rir Achando que a pessoa Que vai receber a homenagem Vai pagar o maior Mico da vida dela E eu sempre falo Que essa não é A minha proposta Por isso que eu falei Para você Durante a minha homenagem Contrata empresa ruim E você vai receber Coisa ruim Por isso que eu falo Que um carro decorado Soltando fogos E entregando presente Você contrata Qualquer Zé Ruela Que ele vem aqui E faz isso E na minha visão Qual é a missão De uma loucura de amor É de alguma forma Pegar todo esse carinho Respeito e amor Que a sua mulher Tem por você Que a sua família Tem por você E transformar isso Em algo visual Te dá um presente Que você tenha orgulho De mostrar para as pessoas E não vergonha Entende? Eu estou muito feliz E muito honrado De verdade estar aqui Porque Uma coisa meu amigo É fato Na vida Durante a nossa Trajetória de vida Eu falo sempre isso Nas minhas homenagens E sempre que eu posso Eu replico Porque Não é texto pronto É o que eu penso Então Quando você fala Aquilo que você pensa Flui E você até acaba Sendo um pouco repetitivo Mas é porque É realmente o que eu acredito Durante a nossa Trajetória de vida Meu amigo A gente sempre vai receber Dois tipos de presentes A vida inteira E guarde isso Para a sua vida Dois tipos De presentes Primeiro O presente Que tem preço Vou te dar um exemplo Uma calça Uma camisa Um tênis Um sapato Uma blusa E é maravilhoso Receber Presente Que tem valor Eu vou te dar um exemplo Vocês querem saber O verdadeiro valor Do abraço De uma mãe Pergunta para o filho Que não pode receber Esse abraço E ele Vai falar Para vocês O valor De um abraço Essa pandemia E essa quarentena Meu amigo Quantas famílias Estão transformando O luto Em luta E não tem o privilégio De celebrar o aniversário Essa pandemia E essa quarentena Ela veio para mostrar Para a gente O valor de um abraço O valor de um aperto De mão O ano passado Não tinha isso O ano passado Estava cada um Na sua casa E não podia nem Cumprimentar Não podia nem Te dar um abraço E Graças a Deus Aqui a gente Está voltando Ao novo normal E acredito que Estamos voltando Melhores Dando valor A muitas coisas Que a gente Perdeu com o tempo Eu acho que você Tem o maior patrimônio Que um ser humano Pode ter Na vida A força da palavra Família Amor E amizade E eu queria Chamar a minha amiga Thaís Para vir aqui Vem cá Minha amiga Palmas para Thaís Aí pessoal Deixa eu higienizar Suas mãos Eu vou higienizar O microfone Não estava combinado Eu vou te dar Uma dica Olha para o seu amor Respira Fala o que vem Do coração Mas eu vou te dar Uma moral Quer ver Uma salva de palmas Pessoal Primeiramente Eu quero agradecer A Deus Por ter conseguido Feito essa homenagem Para você hoje É Agradecer Por tudo Que ele tem Proporcionado Para a nossa vida E agradecer Também Por mais um ano A gente ter permanecido Junto Eu sei que Por algum Algum momento Pode até passar Pela sua cabeça Que as minhas palavras Pode não ser sincera Pode não Né Mas eu quero Falar para você Que você É uma pessoa Que eu admiro Muito E eu te amo E eu sou capaz De tudo Por você E Também quero Falar que Já tive Já tive Já tive vários medos E o maior deles Desses medos Foi em pensar E eu ia perder Você Então hoje Eu quero te agradecer Por tudo Por tudo Que você faz Por mim Pela paciência Que você tem comigo Por você Ter ficado Comigo Até hoje Do meu lado Mesmo eu não merecendo Mesmo eu não sendo Merecedora Do seu amor Do seu respeito Quero dizer Que te amo Muito 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 Obrigada Por tudo Pela família Pelos filhos Que você me deu Por tudo Que a gente Passa junto Só eu e você Sabe A luta Que a gente Enfrenta E só Deus Também sabe Mas graças a Ele Ele tem nos mantido Até aqui Hoje E aqui estamos Para a glória Para glorificar O homem Dele E é isso O tempo Para te falar Te amo Muito Vai dar um beijo No seu amor Pode bater palmas Aí pessoal Que lindo Minha amiga Thais Fica tranquila Porque Na vida Se o homem Não tiver uma mulher Para fazer Passar Raiva E uma dívida Alta Para pagar Ele é só Um garoto E é maravilhoso Eu sempre Uma vez Eu fiz uma loucura De amor Para um casal E o casal Falou assim Ah Eu nunca Briguei E eu guardei Isso para mim Fiquei pensando Caramba Nunca brigou Primeira briga Vai ser parar Dito e feito Aí me contrataram Para fazer uma loucura Para fazer uma loucura De reconciliação Aí eu fui lá Fazer a reconciliação E falei No dia Que eles me contrataram Eu contei O que eu pensei Porque São as discussões E as diferenças Que lapidam a relação É muito ruim A gente se relacionar Com uma pessoa Que é igual a gente É muito ruim A melhor coisa da vida É quando você se relaciona Com alguém Que é diferente de você Porque você ensina E você aprende Isso é maravilhoso Eu queria que você viesse Aqui agradecer Esse presente Meu amigo Pode bater palmas Aí pessoal Bom dia Obrigado Bom dia Bom Em primeiro lugar Só tenho Só que agradecer A Deus Primeiro Eu agradeço A Deus Pela família Que eu tenho Agradeço A Deus Pelo amigo Parente Todos Porque Foi que nem Foi falado A maior riqueza Que eu tenho É vocês Que até mesmo Estava conversando Com o Pedro Eu falei Pedro Ontem mesmo Eu falei Pedro Presente não precisa Pedro Porque o maior presente Foi vocês Que Deus me deu Ele falou Não pai Mas pode deixar Que eu vou dar Um presente Para você Aí eu falei Tá bom Pedro Tudo bem Eu espero De você o presente Então eu fico Alegre e contente Porque Ela lembrou Ela lembrou Entendeu Ela lembrou De lutas E dificuldades Tudo que nós passamos Mas mesmo assim Nós estávamos Crentes Confiando Que Deus Ia nos abençoar Então mesmo assim Aleluia Com outras dificuldades Tudo Eu te amo E obrigado Por você lembrar Lembrar Nesse dia especial Hoje foi um dia Difícil Para mim Um serviço Mas Foi um dia Difícil Para mim Um serviço Lágrima Não tenho Para achar Nenhada Mas Deus Ele está vendo No coração Ele está assondando E eu só tenho Que agradecer a você Porque você lembrou Nesse dia especial Para mim Então na verdade Eu passei um dia Difícil hoje Mas o que você fez Agora Apagou tudo Superou Superou tudo E cada vez mais Só tenho que agradecer A Deus Porque Deus colocou Você na minha Na minha frente E cada vez mais Nós vamos Se unindo Para a glória De Deus Para que Deus possa abençoar Todos que estão aqui Cada vez mais Na presença Dele Amém Vai lá e dá um beijo No seu amor Pode bater palmas Aí pessoal Lindo Eu queria saber Se mais alguém Queria falar Alguma coisinha Aqui Pelo menos Mais uma pessoa Eu quero Vem amiga Lasta aqui Do meu ladinho Uma salva De palmas Pessoal Eu quero falar Também Que Que ele tem sido Um bom companheiro Para minha filha Apesar da Desavença deles Que Todos os casais Tem Mas Eu agradeço A Deus Que A vez Ele falava Que Tirou uma Carga Das minhas Coisas E ele Não tirou Uma carga Das minhas Coisas Ele tirou Uma esposa Para estar Do lado dele Uma companheira Que Deus Sabe Quando eles Juntam Casar Não é verdade Então Eu quero Só agradecer A ele Que ele Deus Abençoe ele Que ele Viva junto Por muitos Por muitos Anos Que eu não sei Se Eu não sei Se No dia Da manhã Eu vou estar Aqui Para presenciar Eu espero Que ele Ajudei Da minha vida Depois que eu Morrer Porque Se eu Sudei E que Deus Abençoe Você Para É grande Eu não Estou Sabendo De nada Até eu Fiquei surpresa Mas me Lembrei também Do meu dia Depois da vez Que aconteceu Aquela surpresa E assim Eu fico Com essas palavras Muito linda Vai lhe bater Palmas Aí pessoal Eu queria Que você Fasse mais Juntinho Do nosso Amém Nazário Junta mais Aí pessoal O que você Falou Meu amigo É uma coisa Muito legal Porque A gente Acorda E Durante a Nossa Trajetória Você pode Ter algum Problema Mas Não é O mais Importante Não é Não é quando Você acorda O mais importante É quando você Vai dormir E aí quando Você vai dormir Você percebe Que Tudo se resolveu Tudo se resolveu As pessoas Às vezes Meu amigo Elas confundem Problemas Com obstáculo E a gente Precisa começar A aprender isso Problema Briguei com Meu chefe Briguei com A minha mulher Isso é problema Isso não é problema Isso é obstáculo Pô Fiquei desempregado Tô duro Isso não é Problema Isso é obstáculo Seu filho Tá com câncer Isso é um problema Seu pai Tá internado Com covid Entubado Isso é um problema As pessoas Precisam entender O que é obstáculo E o que é problema As pessoas As pessoas Precisam entender E olha o amor Com amor Não com ironia Ou deboche Tô muito feliz Muito honrado De verdade De estar aqui E eu faço um convite Eu faço um convite pra vocês Pessoal Um por um De vocês Cumprimentando Nosso homenageado Afinal Não é todo dia Que você recebe Uma loucura de amor Bora cumprimentar Nosso homenageado Aí família Música 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 Legal né pessoal Todo mundo tem as suas diferenças Mas o mais importante É o amor sempre prevalecer Um dia triste Um dia infeliz É um dia perdido Música Pode bater palmas Que o nosso homenageado Merece E quem souber Solta a voz Eu quero ouvir Música 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 E pro Reginaldo Lava Então como é que é? É Pique E quem não cumprimentou Pode cumprimentar Vossa homenageada Aí família Você vai soltar um fogo agora aqui pessoal Vai ser bem legal Tudo é sério Primeiro chorinho Quando eu te guardava Com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas Sua amigão Tá guardadinho Aí nessa caixinha Em forma de coração Os detします Carême Parabén Parabéns 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 Minha lastra querida Parabéns 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 Amo de vida Hoje é o dia, o seu aniversário Que dia feliz, dia anjoado Beijo, desário, primeiro chorinho Eu já te mandava as mãos do carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas do amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Maravilha, parabéns pra você Maravilha, batata querida Maravilha, parabéns pra você Eu teremo Oito,ito anos e dificuldades Entra ai, eu não se sente Oito,ito anos e dificuldades Mat Brain, se salve a mentir dólares, manos e dificuldade Minha cidade, dúvida Parabéns para você, parabéns para você! Parabéns para você, Deus te deu muitos anos de vida! Parabéns para você, Deus te deu muitos anos de vida! Mais uma loucura de amor, para celebrar o amor, para celebrar a vida. As coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão atrasadas a dinheiro. Valorize o seu amor. Beijo e até a próxima live. Até já!